Gente, acabou a espera. Uma excelente notícia foi publicada no Diário Oficial da União para quem estava aguardando as regras para a contratação de empréstimos consignados em benefícios do Auxílio Brasil. Veja, acaba de ser publicada no Diário Oficial da União do dia 27 de setembro de 2022 a portaria número 816 que estabelece os procedimentos operacionais para a realização de empréstimo consignado em benefícios do programa Auxílio Brasil. Muitas pessoas estavam, inclusive, me mandando mensagens querendo saber quando seriam implantadas as regras para a contratação do empréstimo consignado do programa Auxílio Brasil. Isto porque o governo federal já havia sancionado uma lei que permite que as pessoas que recebem programas como o Auxílio Brasil poderão, a partir de agora, fazer a contratação do empréstimo consignado. Bem como o pessoal que recebe o BPC Luas, o Benefício de Prestação Continuada, especialmente no caso de pessoas menores ou que tenha representantes legais por conta de outros problemas, como é o caso da pessoa que recebe o benefício, entretanto está curatelada. Então, essas pessoas, para receber o benefício, têm um representante legal e aí não estavam ainda podendo fazer a contratação porque não tinha essa regulamentação. No caso específico do Auxílio Brasil, muitas instituições financeiras não estavam ofertando essa modalidade de crédito, tendo em vista que faltava exatamente isso aqui, pessoal. Faltava o regramento. Nós já estamos preparando um vídeo completo com todas as informações de acordo com esta portaria que aparece na tela do seu dispositivo. Nós vamos destrinchá-la, vamos esmiunçá-la e explicar em detalhes tudo referente à contratação do empréstimo consignado em benefícios do Programa Auxílio Brasil. Eu vou ler apenas pequenos trechos, mas repito, eu vou preparar o material completo para explicar a vocês, tudo bem? Diz o seguinte aqui a portaria, tá? Olha o número aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. A consignação, que é o empréstimo consignado em benefícios do Programa Auxílio Brasil, de parcelas referentes ao pagamento do empréstimo pessoal concedido por instituições financeiras, obedecerá o que esta portaria disciplina. Artigo 2º. Fica expressamente vedado, ou seja, pessoal, fica proibido, não pode, as instituições financeiras habilitadas à operacionalização do serviço de empréstimo consignado em benefícios do Programa Auxílio Brasil, diretamente ou por meio de interposta pessoa, física ou jurídica, qualquer atividade de marketing ativo. Em outras palavras, as instituições financeiras que irão conceder essa modalidade de empréstimo, não pode ofertar, não pode, por exemplo, ligar para o beneficiário do Auxílio Brasil, oferecendo, ofertando essa modalidade de empréstimo. Isso é proibido pela lei e por essa portaria que acaba de ser publicada no Diário Oficial da União. Será atribuição da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, a SENARC, as responsabilidades referentes ao desconto em folha. Então, esses descontos na folha, no pagamento do Programa Auxílio Brasil, será de responsabilidade dessa secretaria, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, SENARC. Assim como os descontos lá na aposentadoria é responsabilidade da Previdência Social, ou seja, do INSS, no caso do Auxílio Brasil, essa responsabilidade é dessa secretaria. É ela que tem aí que fazer a tramitação para permitir com que os bancos consigam fazer o desconto no pagamento do Auxílio Brasil. Aqui, gente, no artigo 4º, eles nos dão o conceito do que é o empréstimo consignado para o Auxílio Brasil. Diz o seguinte, olha, para os fins desta portaria, considera-se em empréstimo pessoal transação financeira contratada pelo tomador junto à instituição financeira, onde ocorre o repasse pela segunda ao primeiro de valor monetário para sua livre utilização. Em outras palavras, o que é o empréstimo? Aqui para o pessoal do Auxílio Brasil, eu vou lá no banco, faço a contratação, só quero um empréstimo aí, quero 10 mil reais, o banco me dá esse dinheiro e o desconto será feito no meu pagamento do benefício Auxílio Brasil. É simples assim, não há muito aqui o que explicar, eles escreveram muita coisa aqui, mas para que vocês compreendam, basicamente é isso. Sobre a contratação do empréstimo e autorização do desconto. Contratação do empréstimo e autorização para que aconteça, para que haja aí os descontos no seu benefício do programa Auxílio Brasil. O responsável familiar, por exemplo, o benefício Auxílio Brasil é pago à família, aos membros integrantes de uma residência. E essa residência tem um titular, tem um responsável, pode ser a mãe, pode ser o pai ou um irmão mais velho. Então, o responsável familiar, recebedor de benefícios do programa Auxílio Brasil, na figura de tomador do empréstimo, a pessoa responsável pela contratação, pela assinatura do contrato do empréstimo, poderá autorizar o desconto no benefício recebido por seu grupo familiar dos valores referentes ao pagamento do empréstimo pessoal concedido por uma instituição financeira. Por exemplo, sou o pai, aqui tem eu, minha esposa e meu filho, eu recebo o Auxílio Brasil, situação hipotética, tá gente? Recebo o Auxílio Brasil, eu vou assinar o contrato e vou autorizar. E aí você faz a analogia no seu caso, eu sou a mãe, eu que recebo, você que vai autorizar o desconto. Parágrafo único aqui do artigo 5º, é proibida, não pode, olha aqui, não pode, a contratação do empréstimo, consignação das modalidades de crédito, arrendamento mercantil e cartão de crédito, tá gente? Lá para o pessoal que recebe os benefícios previdenciários, é um pouco diferente, eu repercuti a norma aqui, perfeito? Todo mundo consegue compreender aí? Todo mundo tá conseguindo? Gente, eu vou preparar um material completo para vocês. Essa portaria, ela tem aqui, deixa eu ver, 45 artigos. Então, acaba de ser publicada, eu preciso estudá-la de forma mais profunda para eu explicar tudo para vocês aí. Se você está sofrendo algum desconto indevido, se você está pagando alguma taxa de bancos, especificamente para os aposentados e pensionistas do INSS, verifica aí no seu comprovante de rendimentos, se vem algum desconto indevido. Vou dar aqui um exemplo, três letrinhas, a RMC. Mas pode ser outros tipos de descontos, de associações, sindicatos, enfim. São N as possibilidades de descontos indevidamente que você pode estar sofrendo aí e não sabe. Por isso que é importante que você faça uma análise aí do seu caso. Ou até mesmo você quer revisar o seu benefício previdenciário, entra em contato com o pessoal do grupo Copa Revisões Bancárias. Certamente, eles irão aí te assessorar. Dependendo do caso, você pode reaver, ou seja, receber valores de volta com juros e atualizações monetárias. Ou até mesmo ser indenizado por alguma contratação irregular. Não perde tempo não, entra em contato lá com o pessoal do grupo Copa. Já vou continuar aqui com o nosso tema. Só lembrando, se você não for inscrito ainda em nosso canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações, a fim de que você seja notificado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. Bem como compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Obrigado.